E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês o nome do Aquático em outros idiomas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, todos esses nomes aqui são oficiais, né? Porque são informações da wiki inglesa, né? E a wiki inglesa não tem da mentir, ela tem forças pra provar. Tem sites da Cartoon, tem outras wiki, tem merchandising, tem tudo, viu? Então pode confiar que é 100% verídico. E vamos lá, o nome do Aquático no idioma original é Hippie Jaws, que tem o significado de consórcio tubarão, só que também mandíbulas rasgadoras, entendeu? É consórcio tubarão com mandíbulas rasgadoras, praticamente isso. Mas vamos lá, em albanês o nome dele é Peixe-Coo-Uritur, tá ligado? Peixe-Coo-Uritur, que vem de peixe com fome. É muito estranho, né? Esse nome, tipo, peixe com fome. Por quê? Tem o glutão, né? O glutão, ele é um alien que o poder dele é comer, né? Aí o glutão come, e o Aquático é o peixe com fome, tá ligado? Não sei se eles fazem essa associação lá, mas é bizarro. Em árabe, o nome dele é Hippie Jaws, só que é escrito em árabe. Em búlgaro, o nome dele significa dente de toupeira. Eu sei que o dente dele é afiado, mas sei lá, não parece um dente de toupeira, entendeu? Aí fica muito estranho esse nome. Em chinês, o nome dele é Da Gang Ya, que é como se fosse grandes dentes de ferro. Assim, ele não tem dente de ferro, ele tem dentes que perfuram aço, né? Como ele mesmo falou. Mas não são dentes de ferro, né? Não sei se eles associaram a isso. Mas, assim, pra mim ele ficou um nome tão ruim comparado aos outros que teve aí nos episódios anteriores, né? De nome chinês. Em holandês, o nome dele é praticamente Hippie Jaws, que é escrito em holandês. Em francês, o nome dele é Machoire, que significa a mandíbula. Em alemão, é mandíbula de batalha, tá ligado? Mandíbula de batalha, porque ele usa a mandíbula pra batalhar. Em grego, é mandíbula. Em hebraico, é a mesma coisa, só que no plural, né? É mandíbulas, tá ligado? A maioria é mandíbula aqui, no nome dele. Aí vem úgaro, aí a palavra peng, né? Lá o nome dele é peng, que significa lâmina. Por que lâmina, tá ligado? Não faz sentido eles colocarem a lâmina. Eu não sei de onde é que eles tiram esses nomes assim. Tem um nome que não faz sentido eles colocarem, tá ligado? Não parece um negócio de lâmina. É só denta ali, entendeu? Eu sei que corta, mas mesmo assim, não faz sentido. Em italiano, é mastica, que vem mastigar. É óbvio, isso aí tá na cara, né? Em japonês, ripujoso, na Noruega. O nome dele é boca lacrimejante, entendeu? Boca lágrima, boca lacrimejante. Ele chora pela boca. Vocês já viram o aquático chorar pela boca, por acaso? Porque eu não, eu não tô lembrado, não. Em polonês, o nome dele é zebal, que é simplesmente dentes. Não tem nem mandíbula, nem lâmina, nem nada. É só dentes mesmo. Em português, BR, é aquático, né? Que é um nome que não tem nada a ver com o nome original, mas ficou o nome da hora, que ele é um bicho aquático e tal, né? Na romena, é falcã, que significa mandíbula. Em russo, é mandíbulas, né? O nome significa mandíbulas. Em sérvio, é cara cruel. Que, assim, é engraçado, porque não tem nada a ver com os outros, né? Os outros é boca, mandíbula, dente. Aí esse vem cara cruel. Do nada, o sérvio vem cara cruel. Que parece com outro nome aí. Parece com tenta cruel, né? Tenta cruel, ele não tenta ser cruel. Ele é um cara cruel, entendeu? Ai, mas essas pedras estão ficando cada vez mais bosta. Enfim, eu entendo o que é que eles colocaram. Porque o aquático realmente tem um carona ali, parece que ele é cruel mesmo, então tá bom, né? Não, não tá um nome tão paia, não. Em espanhol, latino, é aquático, né? Já no espanhol da Espanha, é falcs, que significa mandíbulas. Eu acredito que muita gente lá deve discutir, né? Porque qual é o maior? Ah, o melhor é aquático. Ah, o melhor é falcs, entendeu? Então, comenta aí nos comentários, galera. Vocês preferem o que? Falcs ou aquático? Qual é o nome espanhol que é melhor? E em turco, é yusenseni, que significa mandíbula flutuadora, né? É mais ou menos. É isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Não gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho